O zero absoluto é a temperatura mais baixa possível no universo. Nada pode ser mais frio do que isso. Agora imagine só se a Terra inteira simplesmente chegasse à temperatura mais baixa existente. É claro que todos nós simplesmente morreríamos, certo? Porém, e se essa situação fosse possível só que por pouco tempo? Como seria esse cenário? Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você irá entender o que aconteceria se a Terra atingisse o zero absoluto por apenas 5 segundos. A temperatura é a maneira como medimos o movimento dos átomos, moléculas e partículas. Quanto mais alta, mais rápido é o movimento dos átomos, e vice-versa. O zero absoluto é correspondente a menos 273.15 graus Celsius. E é aí que todas as partículas, átomos e moléculas simplesmente param de se mover. Por isso é impossível um valor ainda mais baixo. Só para você ter ideia, a temperatura ambiente que oscila em torno dos 20 graus faz com que os átomos viajem a mais ou menos 1.800 km por hora, de forma que se a temperatura caísse para muito perto do zero absoluto, as partículas atômicas se moveriam a uma velocidade de cerca de 0,18 km por hora. Chegando tão perto desse valor, todas as reações químicas ficariam bem próximas de parar completamente, o que seria terrível tanto para nós como para todos os seres vivos na Terra. Elas são responsáveis por tudo, incluindo todo o funcionamento de nossos corpos. Isso significa que, sem as trilhões de reações químicas acontecendo dentro de nós, nós não conseguiríamos nem sequer respirar. Inclusive, não seria nem necessário chegar ao zero absoluto para estarmos em sério perigo. A 196 graus negativos, a temperatura do nitrogênio líquido já seríamos capazes de sofrer queimaduras graves, bolhas e congelamento quase instantâneo. Não aguentaríamos nem 5 segundos vivos sequer, mesmo se tudo voltasse ao normal logo depois. Além disso, alguns dedos dos pés ou das mãos seriam perdidos por completo, uma vez que eles estão nas extremidades e o sangue leva mais tempo para chegar lá, mas nem todas as reações no planeta parariam. Essa conclusão foi obtida pelos cientistas a partir da nebulosa do bumerangue, que está a cerca de 5 mil anos-luz da Terra. E é um objeto mais frio conhecido no universo. Mesmo estando tão próxima ao zero absoluto, as reações químicas por ali ainda parecem ocorrer. A explicação possível para esse fenômeno se deve aos estranhos efeitos da física quântica, que formam um estado estranho de matéria conhecido como condensado de Bose-Einstein. E o que significa? Esse é um estado da matéria que surge quando um gás, feito de bósons, é refrigerado ao extremo. Quando uma matéria se encontra nesse estado, todos os átomos passam a se comportar como um só, e as suas propriedades podem ser observadas a olho nu. Você poderia ver algumas bizarrices em ação, como a superfluidez. Sólido, líquido e gasoso são os estados comuns, mas quando alguns elementos atingem essas temperaturas incrivelmente baixas, eles perdem toda a sua viscosidade e se tornam superfluido, um estado raro da matéria. Esses líquidos estranhos podem fluir contra a gravidade e, até certo ponto, mover-se de um lugar para o outro. Na verdade, as leis da física que governam essas temperaturas, extremamente baixas, não são totalmente compreendidas, e parecem desafiar o que os cientistas sabem sobre a natureza da matéria. Mais um exemplo de como a física desmoronaria em um cenário desses? Se o planeta inteiro magicamente atingisse 273,15 graus negativos, tudo nele deixaria de ter massa. Isso porque um corpo com todos os seus átomos parados deixa de ter energia, e segundo as teorias de Einstein, um corpo sem qualquer energia não pode ter massa. Mas calma, porque na prática nada pode atingir o verdadeiro zero absoluto. As regras fundamentais de física dizem que a energia de um sistema quântico nunca é nula. Portanto, sempre há um movimento de átomos, por menor que seja. Mas isso não significa que 5 segundos de temperaturas quase tão frias quanto não destruiriam quase tudo. E nada sobraria dessa sopa de átomos em que você e o planeta inteiro se transformariam. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, conte o que achou nos comentários. Até a próxima! Andere mais tarde. Bye bye bye! Amém.